Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no Centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. De volta com o Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. Para falar de Cruzeiro, reforçando o convite para a sua participação no 996-428-473. Mande mensagem de voz e ajude-nos a fazer o programa. O Cruzeiro também tem um jogo difícil hoje. O Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense tem um estilo também diferente de jogar, assim como o Santos. São as duas equipes que estão jogando de formas diferentes nessa temporada. E é uma equipe que realmente pode complicar. Principalmente porque o Cruzeiro não vem jogando bem. Então é um jogo para o Cruzeiro mostrar realmente que é um time copeiro. O treinador com algumas alterações na equipe, já anunciadas, e outras expectativas. O que vocês esperam, gente, para esse jogo? Vamos começar pela lateral. É Edilson ou Orejuela? Orejuela. 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 Para mim, é ele. Orejuela. Começa jogando. Para vocês. Eu acredito, parece que ele vai fazer isso. Mas como o Edilson não joga o Campeonato Brasileiro, era prudente poupar o Orejuela nesse jogo e deixar o Edilson jogar. Porque o Edilson pode jogar a Copa do Brasil. Não podendo jogar, o brasileiro não sabe que é contra o próprio Fluminense. Ele poderia entrar com o Orejuela. Mas é um jogo extremamente de dois times técnicos, extremamente técnicos. O time Fluminense, com o treinador que tem, é um time que toca a bola, tem uma grande posse de bola, que nem sempre está provado no Campeonato Brasileiro que a posse de bola, ela nem é, muito hoje, muito mais vantajosa. Às vezes o time tem uma posse de bola, mas não consegue ser tão objetivo, então precisa. Eu acho que a Deng ajudou o Cruzeiro, o Thiago Neves não vai poder jogar. Então, pode ser que a melhora no ambiente do Cruzeiro para poder deslanchar e conseguir uma vitória lá dentro. Principalmente contra o Mano, né? Porque contra o Mano, você ter um time que joga, um time que tem a posse de bola, é quase tudo que o Mano quer. É o futebol que o Mano quer. E o Mano já teve esse confronto contra o Fernando Diniz, na Copa do Brasil ano passado, contra o Atlético Paranaense, logo nas oitavas também. E todo mundo ficava na época comentando, nossa, Fernando Diniz, o seu estilo de posse de bola, de toque de bola, contra o Mano e o seu futebol reativo, muitas vezes chamado de retranqueiro. E o Mano conseguiu passar, passou bem, venceu lá na arena, empatou aqui. E é nessa toada que você vai ter esse jogo hoje da mesma forma. Eu acho que a sorte do Cruzeiro nem foi a Deng, não. A sorte do Cruzeiro foi que o Pedro não joga. Porque, para mim, hoje é o grande diferencial do Fluminense. É um centroavante com extrema classe, extrema categoria, estrela, assim como era o Fred nos seus tempos auros. E o Cruzeiro hoje não tem que enfrentar, não tem que se dedicar a marcar especialmente o Pedro. ajudou demais num time que vai ser a redenção do Mano. Eu acredito que o Cruzeiro vai, sim, passar uns perrengues, vai sofrer com essa posse de bola. Mas eu acho que é tudo que o Mano estava querendo nesse momento em que o time está sendo contestado. Era enfrentar um time que vai se propor a jogar contra o Cruzeiro e ele vai poder trabalhar do jeito que ele gosta. Sempre jogando atrás, esperando a marcação chegar, saindo no contra-ataque, buscando os laterais. Parece que o Robinho volta. Olha, o Robinho deve voltar, sim. Agora ele joga o Pedro, deve jogar o Luciano no lugar dele, mas tem também lá um gringozinho meio complicado, né? O Ione. Ione Gonçalves. Isso. É o pequenininho, baixinho, mas dá trabalho. Com certeza. E no caso aqui dessa troca... O Ganso também joga, né? Joga o Ganso. No caso dessa troca, o Orejuela é tido como um jogador mais ofensivo do que o Edilson. Só que o Edilson não estava marcando nem atacando, né? E tem um detalhe, né? O Orejuela, além dele ser muito ofensivo, ele tem uma velocidade que ajuda a quebrar as linhas, que é importante. Porque apesar do Cruzeiro ser esse time mais, como você mesmo disse, mais reativo, e o Fernandinho ser um time um pouco mais avançado, propor mais o jogo, vai ser esse choque aí de sistemas, eu acredito que o Orejuela seria uma excelente válvula de escape. Principalmente tendo o Robinho em campo. É, porque ele tem um diferencial que ele, a maneira dele jogar, ele pega a bola, ele não espera, não. Ele parte, quando ele não vai para o fundo, ele entra para dentro do meio e faz tabela e carrega a bola e vai para cima. Nós vamos ver daqui a pouquinho, porque voltam também o Edilson, o Henrique e o Robinho, já citado por você. Vamos ver aí a provável... Edilson não, o lateral esquerdo é... Edilson. Edilson. Egídio. Egídio. Nossa, agarrou tudo aqui. É muito Egídio. E a volta do Henrique é fundamental para o Cruzeiro. O meio campo do Cruzeiro sem Henrique é... Vamos ver a provável escalação do Cruzeiro aí, a mais provável. É, é... Ali, na verdade, ali, o nosso produtor, o Alexandre Oliveira, usou o Dodô, que jogou o jogo passado, mas deve voltar o Edilson. Então é o Fábio, é... O... A gente fala Edilson de novo. É, Egídio. O Rehuela, muito provavelmente no lugar do Edilson, Dedé, Léo e Egídio, né? O Henrique retornando junto com o Romero e Robinho. Rodriguinho, Pedro Rocha e Fred. É uma formação, né? Muito boa. Com o Marquinhos e Gabriel pronto para entrar também, né? Exatamente, o Marquinhos e Gabriel e o Raniel também estão com opção. Pode ser, inclusive, uma surpresa aí, já na metade do jogo aí, na virada do tempo, é a entrada do... Do Marquinhos e o Gabriel. Do Marquinhos e o Gabriel. Porque, pelo que eu... Por tudo que a gente conhece do Mano Menezes, se ele fizer um golzinho, meu amigo, ele tranca isso aí igual... As sete chaves, né? O Ramon usa aqui. Bom, mas enfim. Agora, é... O Robinho, ele hoje é o jogador fundamental ou nós estamos com aquele sentimento que a gente sempre usa, né? Que o bom jogador é aquele que está fora do time. Ah, eu acredito que o Robinho, ele tem uma função muito interessante no time. Primeiro, na questão até de articulação de jogadas, na composição de meio campo, mas principalmente em bolas paradas. Eu acredito que ele é muito útil ao time nessas situações. Claro que nem sempre ele está no GD. Todo jogador é assim, né? Padece desse mal. Ele é um ser humano, vai errar. Mas o Robinho, para mim, ele é muito... Ele é multifuncional em qualquer equipe. E principalmente no Cruzeiro. Porque ele acaba tirando alguns jogadores da marcação. Ele acaba... Ele acha espaços interessantes. Chutes de média e longa distância, ele também consegue executar com muita maestria. Então, acho que ele é um bom jogador, sim, pode ajudar. E ele, com a chegada dele para o Cruzeiro, ele era tido como um jogador problema, porque era um jogador que machucava muito e tal. E a fisiologia no Cruzeiro trabalhou isso muito bem. Você vê que quando sente o momento que é para ele, que ele está desgastado, eles retiram ele, afastam. E ontem, por incrível que pareça, Carlos, a gente assistiu ontem aqui, eu não sei se foi pela entrevista, eu nunca tinha visto uma entrevista, ele me mostrou uma liderança de grupo ontem, pela entrevista que ele concedeu ontem. Então, é um jogador participativo. Até então, eu não tinha percebido isso. Mas o que a gente viu ontem, é um jogador que chama responsabilidade para ele, e isso hoje no futebol é difícil. Um jogador que assume os seus compromissos. Então, achei muito interessante. Sem dúvida. E essa defesa, meu cara Stefano, que de repente começou a tomar de 3 em 3. É, igual a gente estava comentando aqui do próprio Edilson, eu não estranharia se ele jogasse no lugar do Orejuela, e acho que ele é um cara que precisa se explicar. É hoje o lateral mais bem pago do Brasil, foi anunciado isso na sua contratação, chegou com a pompa de ter sido campeão da Libertadores, e até hoje eu não vi, eu acredito que a torcida do Cruzeiro tenha essa mesma sensação, de não ter tido o Edilson que foi contratado jogando, porque ele não é impecável na marcação, ele não tem ajudado tanto assim no ataque, e tem sido problemático, tanto que hoje existe esse pensamento entre pessoas que preferem o Orejuela na lateral direita, e acho que hoje seria uma boa prova, caso ele entre, de se mostrar que ele é fundamental, de que ele vai fazer a diferença nessa Copa do Brasil, inclusive contra um time que vai explorar muito o lado de campo. Então, assim, eu acho que hoje o Cruzeiro precisa saber dosar essas laterais, ele precisa saber dosar essa defesa, porque não é normal um time do Mano Menezes, como o próprio Mano Menezes disse, tomar três gols praticamente em sequência. É, isso aí é a morte para o Mano Menezes, tomar gols, passar três ou tomar três. E como disse ele, ele é um problema interno. É um problema interno. Olha só, e o Cruzeiro é um clube que tem dificuldade, um time, melhor dizendo, que tem dificuldade de jogar lá no Maracanã. Mas vamos ver um histórico preparado pelo Alexandre Oliveira entre as duas equipes, os confrontos entre Cruzeiro e Fluminense. Em 79 jogos, foram 34 vitórias do Fluminense, 19 empates e 26 vitórias do Cruzeiro. Jogando como mandante, o Fluminense venceu 19 de 40 partidas. Sofreu apenas nove gols, nove derrotas, melhor dizendo, e tem 57,5% de aproveitamento. Ou seja, sofreu, repetindo aqui, sofreu apenas nove derrotas no confronto direto com o mandante. E tem 50,7% de aproveitamento. Ou seja, é uma vantagem expressiva aí para o clube carioca. Mas, em confronto de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem se imposto contra os seus adversários, em qualquer lugar. E o detalhe é o seguinte, hoje é a questão da teoria do Cruzeiro ser um time superior ao Fluminense, e muito superior, pelo menos na questão do papel, e o Fluminense um time que ainda é uma incógnita. Ah, é o futebol do Fernando Diniz, que vai para cima, que alguns acham bonito, outros acham pouco efetivo. Então, é essa a história. Vai ser o jogo da teoria do Cruzeiro ser o melhor time do Brasil, ou um dos melhores, contra o Fluminense, um time que ainda é aquela grande dúvida do futebol brasileiro. E a gente tem nesse Cruzeiro Fluminense a mesma configuração que a gente tem no Atlético Santos, que é o Cruzeiro com um time bem mais experiente, um time que sabe jogar a competição, um time que tem mais idade, contra um time bem mais novo, a média de idade do Fluminense, se eu não me engano, na última partida da Campeonata Brasileira era de 25 anos, então também tem muito dessa questão da garotada, a laranjeira se revela muito, o Fluminense trouxe muito jogador jovem, e a gente tem ao mesmo tempo também o problema do físico, o Cruzeiro tem sofrido no segundo tempo, é visível que o Cruzeiro não consegue repetir bons primeiros tempos em relação ao segundo tempo. Então assim, cabe ao Cruzeiro só administrar muito bem essa questão, tanto física quanto do controle ali, de não saber se desesperar, se o Fluminense abrir o placar, ou se o Fluminense começar a pressionar demais, saber se posicionar, porque nada justifica um time que tem jogadores experientes, jogadores de mais idade, tomar gols como vem tomando, por exemplo, na partida contra o Internacional, foram gols que zagueiros, por exemplo, inexperientes tomariam, não o caso dos zagueiros do Cruzeiro, ou deixar espaços no meio campo como os volantes deixam, e a volta do Henrique que a gente comentava aqui é fundamental para isso, ele preenche espaço no meio campo como quase nenhum outro jogador de meio campo do Cruzeiro faz. Olha, nós vamos continuar avaliando aí o Cruzeiro e o Fluminense, nós, mas vamos ver o que o torcedor pensa também a respeito, coloca no ar aí Alexandre. Alô, Carlos Cruz, alô, pessoal da mesa, tudo bem? Aqui é o William Chagas do Padrastat, tudo bem? Beleza. Hoje o Cruzeirão vai reabilitar e começar novamente a caminhada ao título da Copa do Brasil. Boa noite a todos. Aí, o William Chagas está confiante, tem que realmente estar confiante, porque o Cruzeiro tem uma equipe, um grupo muito bom, precisa colocar a sua qualidade em campo. E fazendo um comparativo, Wanderlei, Ganso ou Rodriguinho? Quem é melhor? O Fluminense tem lá Kelvin, tem Allan, tem Daniel, tem jogadores surgindo aí, mas o Ganso já é uma referência. O que que acontece, Carlos? O Fluminense, eles são muito parecidos. É um time de categoria, é um time que gosta de jogar, sempre gostou de jogar, é um time que toca a bola, é um time que sobressai nisso aí, articulado. Agora, o Ganso é um jogador acima na média. Por quê? É um jogador. Mas ele tem três meses de Fluminense. Três meses, mais ou menos. Três meses de Fluminense. Está chegando agora, veio de uma contusão séria lá fora, custou a se reabilitar. Então, mas é um jogador que tem que tomar cuidado com ele, como o Rodriguinho. O Rodriguinho, apesar dele ter jogado as três últimas partidas não tão bem, mas essa formação com o Pedro Rocha, ela é extremamente convidativa para o Rodriguinho, porque o Pedro joga muito na beirada e essa bola vem cruzada, é o que ele gosta de chegar. Porque eu até observo que a queda do Rodriguinho é muito em função da queda de três ou quatro outros jogadores. Exatamente, é isso. Que vem se arrastando. É, porque ele precisa, ele precisa que a bola encoste nele. Tem que ter participação, ele tem que ter coadjuvantes ali para poder criar. Lembrando que o Rafinha não joga mais pelo Cruzeiro. A Rafinha já era. A gente precisa lembrar isso também. A Rafinha já era. A corinha do mano. Essa comparação que você está buscando entre o Gans e o Rodriguinho é interessante, porque o que a gente não entende no Gans é a questão da rotação dele. Ele tem elegância, mas ele parece que ele anda num giro menor do que os outros jogadores. Eu acho que ele é o falso lento. É, o falso lento. Porque ele faz a bola andar. Ele faz, é porque a bola chega, ela gira rapidinho no pé dele. Ele tem uma visão extraordinária de jogo, coloca a bola onde ele quer. Bom, mas vamos voltar a falar de Copa do Brasil ainda, daqui a pouquinho. Vamos falar também de convocação da categoria Sub-20. Vamos fazer um intervalo. Retornamos daqui a pouco com muito mais. Aproveite para participar no 996-996-428473. 996-428473. Mande para nós aqui a sua participação, assim como fez o William ainda há pouco. Esperamos vocês daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Música 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 Música